Diz ela que é esquentista, rapaziada. Ó, é o seguinte, amor. Vita, minha máscara vai voar. Fala. Tá mais vento do que ontem hoje, né? É. Tá vento. Muito, muito? Muito vento. Cara dela. Rapaziada, a gente colou aqui na orla. Foi tentar andar um pouco de longo e só que, tipo, mano, faz tempo que a gente não anda, eu também, e a gente tava descalço. Então, é muito ruim, sabe? Então, a gente só mostrou um pouco da nossa habilidade. Nem 50%. Nem 50%. E é isso, agora o que a gente vai fazer? É, ó, vento o portão, mostrei pra vocês ali, ó. A gente vai fazer rabiola. Sim, eu vou fazer rabiola. É. Diz ela que sabe fazer rabiola. A gente vai fazer uma rabiola ali pra vocês, pra gente, né? E já vamos colocar o pipa no... Você vai empinar raio ou pipa, amor? Pipa. Daqueles que você comprou. Do Homer. Do Homer? Então, a gente vai empinar um pipa, fazer a rabiolinha pra vocês. Já vai deixando um like se você tá chegando aí e é novo, mano. Bora bater 500 mil inscritos. Bora bater 2 mil likes nesse vídeo, que vai ajudar bastante. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo aí, que hoje eu tô com ela. 2 likes. A gente vai empinar uns pipa aí. Mano, tá muito... Amor, tô vendo as arras, você engancha no nosso... Mas a gente vai empinar pra lá. Mas o vento tá assim, ó. Tá. Você acha que você consegue? Fazer tirante, rabiola e tudo? Não, isso aí não. Só rabiola mesmo. Tá, então tá bom. É isso, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo, que tamo junto. É nóis. Amor, cuidado. Ó o bebê lá, ó o bebê lá. Amor, já eu caí. Você vem e volta. Hã? Você vai e volta. Vai e volta? E se eu tô ficando com a cara da bicicleta? Não. Você olha lá. Não precisa ir longe, não. Mas eu não vou mesmo. Vai no poste ali e volta. Não poste ali e que poste. Aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó. Tem um poste de volta. Eu tô o primeiro. Amor, faz muito tempo que eu não estou falando isso. Caiu. Eu não sei andar mais. Amor, eu vou me estrupicar toda. Só vai até o primeiro poste, amor. Eu vou me estrupicar. Amor, até o primeiro poste é muito longe. Ruizona, ruim zona. Da hora, rapaziada, ó. Ó o cara, vai logo voar ali. Ah, até que não foi tão mal. O cachorro. Eu vi. Faz amissade com ele. Amor, olha esse negócio aqui, ó. Da horinha, né? Será que o vento me leva se eu segurar ali? Leva. O cara tá segurando o negócio ali e até agora não foi. Olha lá, ele lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Que caralho, né? Eu não tinha visto ele na água. Ele foi agora, ó. Caramba, o cara tá segurando o negócio ali. Nota... Sério? Não sei andar. Cinco, vai. Cinquinho. Cinco só. Pra quem tava descalço e pra quem... Tá mil anos sem andar. Tá mil anos sem andar. Vai você agora. Ah, eu sou a lenda, né? Você sabe, né? Sou Marifincaia. Rapaziada, eu andava skate minha infância toda. Infância toda. Vai a lenda, ó. Vai, vai. Olha a denda, ó. Todo desengonçado, a lenda. Olha lá, olha lá, prova. Onde vai? Onde vai? Gente, se ele cair, vai ser conteúdo. Olha lá, olha lá. Já tá fazendo amizade com o corintiano ali, ó. Meu Deus, esse menino não dá. Você viu a facilidade e a leveza do homem? Não, não vi nada. Você é muito devagar, meu amigo. Tem que ter mais velocidade. Eu tô descalço, entendeu? Aí eu fico meio assim, de cair. Aí eu não consigo fazer as manobras, rapaziada. Mas o homem aqui é a lenda do homem. Tá, amor. Tem que ter velocidade. Eu não fui rápido, não? Não. Você quer que eu caia, né? Não, eu quero que você vá rápido. Você nem foi rápido, você tá falando aí. Quer que eu vá? Não, ó, ó. Vai. Vai tá aí. Vai, vai, vai. Considerável, considerável. O quê? Considerável. Vai amassou, filho. Vai amassou. Esqueça tudo. Rapaziada, ó. Já peguei os pitos que estavam ali no porta-malas do carro. Amor, você já escolheu qual que foi empenar. Eu quero... Você falou que de rabiola é só esse? É, e os pequenininhos. Não, quero esse. Esse daí mesmo? Esse aqui é muito bonitinho. Caramba, eu botei a cabeça. Esse aqui é muito bonitinho, não é, família? É, então. A gente vai fazer a rabiola e o tirante desse daí, então. A gente veio aqui pro carro porque tá ventando muito lá fora, tá ligado, rapaziada? Então a gente vai fazer rapidão aqui os bagulho e já grava pra vocês a gente subindo no alto, né? É, se não baixa não dá, né? É? Você vai fazer o tirante? Não, amor, não sei. Nada? Não. Nem onde amarra? Não tem noção de nada? Não. Amor, eu ia fazer isso quando eu era criança, tipo assim, 5, 6 anos de idade. Eu já tenho muitos anos agora. Tá, deixa a ponta da linha aí. Puta que... Eu tô vendo aqui, já. Aqui, eu tenho que soltar isso aqui, ó. Tem que soltar? É, ué, porque a ponta tá presa aqui, não? Não sei. Meu Deus, não sei onde é a ponta do meu... Olha, pra mim é aqui, se não por aqui... Se eu não tivesse com você, eu ia fazer assim, então eu vou fazer o que eu tô fazendo. Faz. Com calor. Ai, que corninho. A pessoa mora na praia e fica de blusa, rapaz. Eu não entendo. Bora lá fora, tá mó frio. Não. Isso aí, minha família. Esse aí tava assim, ó. Não, tá normal. Tudo enquanto... Tava assim, amor. Por isso, aqui eu não grave, eu ia até grava. Para de cara... Mano, não é aqui, hein? Você não consegue achar a ponta? Aqui, meu filho. Ah. Esqueça tudo. Tira aí agora, ó. Um teco de linha. Ah, mãe, grudou tudo no meu dedo. Mas um teco de que tamanho? Assim, ó. Calma. Vira do outro lado. Você tá... Capega? Primeiro você vai fazer estirante. Estirante. Aí já tá bom, já. Não, eu não consigo. Quebra a linha, mãe. Mas não sei, dói, ó. É só puxar. Ai, não vai. Ai, magecou tudo, vai. Com o dente, assim, eu já era, ó. Com o dente. Você acha que ometeu meus dentes? Acabei de tirar o aparelho. Meus dentes tá tudo mortos. Sem força, ó. Quebrou. É, você é você, né? Minha mãozinha é delicada. Então tá, agora amarra a ponta das duas linhas aí. Como assim? As duas pontas. Aqui, ó. Essa e essa. Amarrar como? Só amarra as duas. Assim, isso. Junta as duas pontas e amarra. É? Sabe amarrar? Esqueça tudo. Olha o nó, Daly. Esqueça tudo. Gente, eu não sei costurar. Eu não sei fazer essas coisas. Cuidado pra não amarrar a unha. Minha unha quebrou. O pessoal quebrou minha unha do meio. O que mais? Amarrou? Amarrou. Pronto, agora você vai ter que amarrar aqui, ó. A ponta. Aonde? Aqui. Como que eu vou amarrar a ponta? Não, pega a ponta de onde... Cadê as duas pontas que você juntou? Aqui. Então, você vai amarrar aqui. Como que eu vou amarrar? Por trás. Amor, eu não sei fazer isso. Isso, é assim mesmo. Você vai amarrar aí. Palhaçada isso, viu? Passa por dentro a linha pra ficar mais fácil. Mas é a doutorial de como fazer tirante aqui com a namorada. Já vai aprendendo aí. Eu sou bem-se com a professora e aluna também, viu? Isso, amor. Dá outro nó pra ficar mais firme. O meu nó já é firme. Aqui é nó de escoteiro. Mentira, eu nunca fiz isso aí. Eu não tenho uso muito tabanada. É porque eu tô me sentindo impressionada me filmando. Oxi. O pessoal faz live, rapaziada. Grava vídeo. Olha. É lida com pessoas e é tímida. É tímida. Foi. Pronto, agora você pega a outra ponta e você amarra embaixo. Isso aqui é uma palhaçada com o povo brasileiro, viu? Aqui embaixo? É. Essa ponta enorme? É. Aqui, ó. Isso. Assim? É. Não sei, viu? Isso aqui dá muito trabalho. Tinha que vir pronto, palhaçada. Tem uns que vem pronto, né? Dá dois não pra ficar firme. Dá uma relaxada aí, negão. Calma. Amarrou? Dá uma impressionada. Eu sou delicada. Foi, foi, foi. Boa. Agora aqui, ó. Você vai pegar e estica assim, ó. Mais ou menos, ó. Você vai pegar aqui e meio que juntar as duas. Assim, ó. E você vai ter que dar um nó assim, ó. Aqui. Mais ou menos aqui, ó. Com as duas? É, do jeito que tem que você amarra. Consegue amarrar aqui? E quanto mais você deixar em cima, ele vai ficar com menos força. Embaixo, ele vai ficar com mais força. Não vai dar certo isso. É só amar. Amor, não serve dessas coisas que não tem prática. Meu Deus, o nó da lei. Amor, se não... Cancela esse nó, esse nó. Não deu? Ah, mas pode ficar me imprimindo. E cara, mamãe, que eu fiz aqui agora baranou tudo, véi. Aí, ó. Tô, tô. É pra fazer o que mesmo? Junta as duas. Um nó aqui, né? É. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer. É só juntar. Isso aqui não tem espaço. Tá errado. Isso aqui, a gente devia ter feito isso aqui lá fora. Aqui? É. Assim? Isso. É muito fio, meu Deus. Você não precisa fazer assim. Faça assim. Tá pronto. É só pra medir, não é? É. Tá pronto. Será que tá certo? Se não tiver certo, vai ser assim mesmo. Esqueça tudo. Boa. Ficou. A mãe é esperta, filho. Ficou. Não ficou mais ou menos. Não ficou tão bom, mas ficou bom. Vou ficar imprimindo eu ou vou ficar remitada. Ó, é porque aqui, estica aqui, ó. Tá vendo? Debaixo como tá. Tinha que ficar esticadinho. Ah, amor. Ninguém me falou isso. Ficou isso. Ninguém me explicou. Só falou amarra e amarrei. Não, tá bom, tirante. Tá bom, família. Comenta a nota aí do tirante dela. Olha, se eu ver alguém comentando, menos de nove. E agora a gente vai fazer a rabiola, rapaziada. Eu comprei fitinha aqui também, ó. Eu vou denunciar. Ela escolheu o azul. Vamos pegar. A minha rabiola é estilizada, não é qualquer rabiola. Oxi, palhaçada. A azul e a branca. O que a papadena vai fazer bonito. Aí vai ficar uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. Uma branca e uma azul. A gente vai gravar aí pra você e a gente já volta, tá bom, rapaziada? Fazendo rabiola aqui. Mas, ó, você sabe amarrar uma fitinha na linha? Não, aí você tá me tirando, né? Não, eu quero ver como você amarra. Amarra aí, tira uma fitinha. Deixa eu abrir o saco. Na minha época eu tinha que fazer a rabiola. A rabiola já vem pronta. Sim, mas a gente tá em 2021, né? Caramba, velho. Tira uma. Nossa, amor, isso aqui eu vou fazer maior bagunça, tá ligado, né? Só uma, pode tirar uma. Meu Deus, eu não sei onde ela começa, onde ela termina, amor. Olha, as pontas assim, ó. Boa. Meu Deus, a bagunça. As pontas da linha aqui, ó. Desse da mãe é uma rabiola, meu Deus. É uma fitinha isso daí. Mas dá pra cortar no meio, não. Eu tô te dando a linha. O que você quer? Você amarrar, como você amarra. Ensinei pra rapaziada aí. Ai, não sei. Não é só amarrar aqui? Quero saber como você faz. Não sei, amor, não lembro. Aqui, esqueça tudo. Ih, ficou largo. Como assim, largo? Tá andando... Eita merda, não é assim então. Ih, deu ruim, pera. Tá fazendo igual minha avó, como você não é, as antigas. Amarra na fitinha da linha. Assim? Não, né? Tem que amarrar a linha na fitinha. Ô, que palhaçada é essa, velho? Não tô gostando. Não tô gostando desse negócio. Amor, se for pra me amarrar o negócio, eu vou amarrar aqui. Só que não deu certo amarrar aqui. Eu preciso fazer mais de um nó, então? Não sei. Caramba, velho. Que professor é esse? Eu tô no dia de prova e não tô sabendo? Não, você falou que sabia, não sabia? Não, amor. Eu achei que lembrava, mas acho que eu não lembro mais. Eu acho que deve ter que fazer alguma coisa com a linha. É. É. É? Esqueça tudo, então, porque eu não sei. Assim? Não sei, amor. E põe a linha dentro. É isso? E põe a rabiolinha dentro. Ô. Você fez um laço aí, foi? Um nó. Assim? É. Ela não pode correr, vamos ver. E amarra? Ou não? Aperta pra ver. E amarra é moto. Nossa, que piada ruim. Vê se ela vai sair do lugar. Não, não vai ser, mas eu vou ter que fazer isso dela inteira? É. E a orcadessa, amor? Não, mas aí, tipo, cortaria no meio, né? Ó, mas de uma maneira mais simples aqui, ó, você pode fazer assim, ó. Segura aqui. Tipo, você fez o... Praticamente pegou a linha aqui. Fez um nozinho e colocou a fitinha, certo? Hã. Pode fazer assim, ó. Junta os dois dedos. Puxa por dentro. Aí, bota a fitinha aqui e amarra. Entendeu? Muito rolê pra minha vida. É isso, rapaziada. A gente vai fazer a rabiola aqui pro Pipa. Vai acompanhando o vídeo, deixa o likezão. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente já fez a rabiola. Ó, tá tudo aqui pra não embolar. Acho fácil fazer, amor? Foi mesmo? Foi. E, rapaziada, a gente já tá aqui na... Aqui na praia, né? Na beira da praia. E a gente vai tentar colocar o Pipa. Só que é o seguinte... Foi? Só que é o seguinte, rapaziada. O vento tá muito forte, entendeu? Então, amor, você não vai querer ajudar, não? Não. Rapaziada, tá muito forte o vento, mano. Não tem como. Eu acho que vai dar ruim. Já comenta aqui embaixo se ela vai conseguir colocar o Pipa ou não. Pode sair, minha rabiola. De qualquer forma. Não, ficou legal. Ficou top. Agora a gente vai tentar colocar no alto. Vai acompanhando o vídeo, deixa o likezão. Tamo junto. É nóis. Eu vou soltar a rabiola aqui. E você já vai ter que... Eu vou segurar o Pipa depois. Também. A rabiola, o vento tá pra lá. Mas como é que é? Eu vou segurar o Pipa, você só vai levantar. Mas deixa eu soltar a rabiola primeiro. Amor, eu só vou segurar o Pipa e você vai... Só puxa. Ele sobe. Vai. Eu não sei fazer, hein? Você só vai puxar. Mas eu não sei fazer. Você só vai puxar, o vento já vai subir ele. Rapaziada, olha o vento que tá, mano. Dá um link. Solta a linha. Vai mais pra lá, ó. Mano, vai dar muito ruim, rapaziada. Quando você quiser puxar, você puxa. Só puxa. Rapaziada. Puxa o negócio. Segura aqui. Segura aqui. Eu não sei o que tem. Mas o que mais? Já não sei. Achei o ventinho. Desperto, mãe. Não enrola tudo. Não. Não enrola. Vai na cabeça. Quase que bateu na cabeça do japonês ali, amor. Amor, tava no alto. O que que você fez? Eu só fiquei puxando. Aí ele foi pro lado, mas foi o vento. Segura aqui. Não viu, véi. Amor, tá? Ele foi indo pro lado. Eu não tenho culpa, tô. Olha lá, olha lá. Como ele vai além. É por causa da... Descarrega. Amor, tô embaradada lá aqui. Vem mais pra cá, amor. Cadê ele? Descarrega. Quando ele tiver caindo, você descarrega assim, ó. Amor, eu não sei por dentro. Vou puxar mais. A rapazada subiu, mas ele tá caindo, ó. Ai, amor, não sei. Vai cair. Descarrega. Descarrega. Amor, não é nada. Não tem culpa. Não. Não tinha nada pra sair de fora. Controla, amor. Eu não consigo descarrega. Eu não consigo descarrega. Pera, calma. Deixa eu me arrumar que essa menina desespera. Amor, deixa eu arrumar. Amor. Amorzinho, não dá. É o cabelo, é a máscara, é a menina. É o vento, é o vento. O vento tá muito forte. Não, amor, é sério. Essa máscara, esse cabelo... Amor, ele não vai subir assim. Eu tô puxando ele. Deixa o cone no chão, ó. Acorda o chão. Isso aqui é muito distraçante, gente. Meu Deus. Amor, ó. Onde vai parar o fio, o vento? O vento tá muito forte, amor. Por conta disso, você não tá conseguindo empinar direito. Mas a gente tinha que ir numa rua que não tivesse um vento desse. Mas na rua também tá ventando assim. Não, aqui vento venta mais forte. Aqui na praia venta mais forte. Mas você conseguiu um pouco, não conseguiu? Não, achei péssimo. Não gostei da minha diferença. Tem que ser o pago direito, velho. Se eles subirem, eles... Olha lá, subiu, ó. Segura, amor. É assim, tá louco, velho. Ai, amor, tô caindo. Acho que seu pico gostou do coqueiro ali, amor. Não é possível. Qual problema vai ter que soltar? A gente mora, o trono? Amor, vai cair na rua. Amor, vai cair na rua. Amor, vai dar certo. Rola então, amor. Rola. Amor, só de ar. Não. Se não, se ele afundar, ele cai lá na rua, lá no fio, lá. Amor, você tem que rolar no pônei, né? Não, eu não consigo fazer experiência. Não, eu não consigo fazer experiência. Rapaziada, o vento está muito forte aqui na praia. A gente não está conseguindo ir na direita. Então, ó, deixa muito like, muito comentário aqui, que a gente volta. Amor, sua experiência está sendo horrível. Ah, nesse jeito não. Então, a gente vem outro dia. Ah, amor, agora ele está... A gente vem outro dia, outro lugar. E você tenta colocar. O que é isso? Entendeu? Porque desse jeito não está dando, família. Pode ser, então? Não, eu acho que isso aqui não valeu, tá? Olha o meu cabelo. Mas não pode ser? Não. Ó, vamos conversar, pessoal do YouTube. Galerinha do YouTube. Eu acho que esse aqui não valeu. Porque você me trouxe num lugar muito ruim pra empinar. Tem os fios, tem as pessoas, o vento. Gente, olha o meu cabelo. Você quase acertou um tiozinho. Ficou no toqueiro, a rabiola já era. A mãe pegou, quase pegou nele. Não, eu falei e pedi desculpas lá. Então, não dá pra empinar num bagulhadinho. A gente vem outro dia, pode ser? Eu sou mais empinada na rua de algum lugar. Então é isso, rapaziada. Mas gostou? Não, porque não deu certo. Não gostei, então. Esse cabelo aí, amor. Gente, olha lá, olha lá. Ele sobe do nada pro cabelo alto. Não, é bom que você vá sentar agora. Não, vai querer ficar tão. Não, vai querer ficar tão. Desastradona, família. Comenta aí o que precisa aí, tio. Tá feio. Tá indo pra onde? Meu! Enrola a linha, amor. Enrola a linha. É isso. A gente veio outro dia, e outro local. Aí você tenta de novo, pode ser? É isso, rapaziada. Mas eu tentei, então deixa o like. É. E se você não... Subiu. Ah, subiu? Então. A gente não subiu também. Então é isso. Se subiu, tá valendo, se subiu, tá valendo já. É isso, rapaziada. Enrola aí. Ah, mas tem aí a nota do meu pipa, eu quero saber. Comenta aí, rapaziada, a nota que vocês acharam do pipa dela. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Deixe o likezinho. Levanta o vídeo. Levanta o vídeo. Levanta o vídeo.